Música 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 Maricinha, bon dia Maricinha Você está feliz? Você dormiu bem? Você tá quentinha? Oi, linda. Cadê a linda da mamãe? Cadê a linda da mamãe? Você ri? Bom dia, você ri. Bom dia, né? Mas o neném, vamos ver se o neném gosta dessa ração nova. Olha, essa ração é boa. Acho que é boa. Olha, tem um Yorkshire aqui na capinha, ó. Tem um Yorkshire ali na embalagem, neném. Vamos ver se você vai gostar. É Júnior. Yorkshire, é Júnior. É Júnior. Olha quanto custou. R$30,00 aí. R$39,50. Nossa. R$40,00 um quilo de ração, neném? Você tem que gostar. Se tu não gostar, vai ser ruim. Gostadinho de não comer. Hein, menina? Pera que a mamãe vai dar. Pera aí que a mamãe vai te dar. Pera aí. Vamos ver. Vamos trocar essa togeira. Vamos trocar essa togeira aqui. Pera. Eu vou te dar nas pa... Ai, filha! Vem cá, vem. Vamos ver se vai gostar. 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 que gostar. Olha que gostosa da Cherie. Tira. Hum. Cherie, olha. Olha que cheirosa a ração gostosa da Cherie. Vamos ver se a Cherie vai comer. Vamos ver. Cherie. Opa. Parece que vai dar certo, gente. Que gostosa a ração nova da Cherie. Olha. Royal Canin. Royal Canin. Júlio. É boa? Ela tá comendo, gente. Que bom. Não. Depois a gente vai ver quanto que ela comeu. Agora tem que dar uma saída. Oi, pessoal. Tudo bem? Olha que chegou hoje. Eu vou... Vou abrir pra vocês. Querem. Eu comprei na internet. Domingo. Duas jaquetas. Uma pra cada filho. Jaquetas pro inverno. E já chegou. Hoje é quinta-feira. E já chegou. Vamos ver? Então vamos ver. Eu vou super rápido. Esse veio pro C10. Cherie? Quer ver também? Ou você quer sair? Vem aqui falar um oi pro pessoal. Nossa. Super bem embalado. Já vai? Já vai? Graças a Deus. R$1,400. Acho que são as jaquetas. Tomara que seriam duas, né? Porque eu comprei com duas. Tá difícil. Ai. Ai. Deixa eu cortar essa parte aqui. Ah. Olha só, gente. Olha que as duas. Nossa. É muito legal. Dizem, quem já tem, né? Que essa marca é muito boa e é ótima pra frio. Porque elas são térmicas e enfermeadas. Vamos ver. Aí eu comprei dois modelos diferentes. Porque não tinha MG da mesma confecção. Laje. Ó. Laje de homens. Esse aqui é o meu filho mais velho. Ai, que linda. Acho que ele vai gostar. Pra ir pra faculdade de noite. Tem muito frio e às vezes chove. Fica com o volume. Esse aqui é o mais velho e esse aqui é o cactula. Deixa eu ver esse aqui. Ó. Pê. Pelas medidas do site, a manga vai ficar meio grande. Mas... Como ele só vai usar mesmo ano que vem, quando a gente viajar, né? Essa aqui eu comprei mais pra viagem do ano que veio. E essa aqui, do mais velho, pra ele usar agora. No... 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 No hospital. Vai na universidade. Pê. Essa aqui... Essa aqui é do cactula, ó. Ela vem com cactuz excelente pra ir pra Londres, ó. Nós vamos pra Londres. Nossa, as mangas são enormes mesmo, ó. Muito bom. Bota o mangasalho, bota isso aqui por cima, ó. Beleza. É assim, ó. Catavel. Catavel. É porrada não. É porrada não. É porrada. É por uma capa de chuva. Mas vai ser útil. Até porque ele dobra bem e não... Não compra muito fácil. É uma capa. Muito legal. Ó. Tá. Esse aqui é do mais velho. Vamos ver. Uau. Bonito esse aqui. Essa aqui é meia curta. Meia curta. Meia curta. De repente... E essa aqui é forrada. Essa aqui é térmica. Essa aqui é boa. Olha aí, né? Essa é forrada. Tá com cor. Não, não vai caber. É muito largo. Mas é legal. Tá churro. Ó. Bonita, né, gente? Não deixa passar a umidade. Gostei. É legal. Aqui, gente. Olha. Ela cumpre com a função dela. Muito bom. Deventador. Deventador. Olha, gente. Serviu direitinho em mim. Ficou meio pequeno o meu filho, mas pra mim serviu. E ótimo. Porque ela é impermeável. E aí eu posso ir nas atrações sem me molhar. Então vamos falar de valores. É saudão, gente. Vocês sabem que essa marca é famosa e é bem cara, né? Eu comprei no site porque tá bem promoção. A jaqueta com... Essa com o capuz, né? Que ela não é forrada. Ela é... É pequena. Saiu 299. E a outra que é forrada e tamanho G. Saiu 379. Então... Qualquer jaqueta por aí, tá esse preço, né? A vantagem dessa é que essa aqui tem garantia e ela é uma marca reconhecida. Cumpre com... Com os objetivos dela, né? Com a função dela. Gostei. Ficou legal em mim. Então bota um monte de roupa, bota isso aqui pra cima e pronto pra encarar chuva e frio. Fica bem empacotado. Gostei. Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Enquanto isso, olha aqui, gente. Tá ali. Fazendo bagunça na caixa. Você quer ir pra caixa? É? Tchau, tchau, tchau.